A Assembleia Legislativa de São Paulo pode divulgar nomes e salários de servidores. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça e foi tomada após funcionários terem entrado na Justiça para impedir a divulgação dos dados de forma individualizada no Portal da Transparência. O caso teve início com um mandado de segurança coletivo, impetrado pela Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo, pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas e pela Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa. O objetivo era evitar a divulgação dos salários dos servidores de forma nominal e individualizada. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a ordem para que a remuneração dos servidores fosse divulgada sem a indicação de nomes, mas apenas com o número de matrícula dos funcionários. A Assembleia Legislativa de São Paulo, então, recorreu ao STJ. Em decisão monocrática, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho entendeu que a Justiça paulista contrariou o entendimento do STF de que é legítima a publicação, inclusive em sites do governo, dos nomes dos servidores públicos, do valor do salário e possíveis vantagens monetárias. O magistrado também citou precedentes do STJ no mesmo sentido.